Fala Pou! Hoje nós vamos a mais um tutorial da Godot. Dessa vez eu vou mostrar o setup de um material para podermos trabalhar com o Tilly Set animado. Exatamente esse daqui que vocês estão vendo. Geralmente quando nós fazemos um joguinho de plataforma o pessoal se preocupa muito em ter uma animação em background. Mas é sempre bom ter uma coisa assim para nós poderíamos ter uma apresentação melhor inclusive para deixar o jogo com cara de mais atual. Aquela planta que vocês viram um ali eu não consegui achar a fonte dessa GIF vou deixar o link embaixo onde eu consegui rastrear e eu simplesmente recortei esse pedaço da grama com o padrão do meu Tilly Set vocês vocês vão fazer seus Tilly vocês podem animar do jeito que quiserem. Esse é o arquivo que eu usei para gerar os frames dos Tilly são Tilly de 32 por 32 são Tilly de 32 por 32 a diferença aqui do Tilly Set normal é que eu usei uma imagem PNG para cada frame do Tilly então eu tenho o primeiro o segundo o que são pedacinhos para podermos começar o nosso Tilly vai usar uma cena limpa criar o seu Tilly Set normalmente do Tilly Set usando o Node Raiz seguindo todo aquele processo Sprite as texturas já pré importei com base naquele trabalho no Gimp coloquei em arquivos separados então cada frame da nossa animação vai no arquivo separado então se você quiser ter mais de quatro você vai ver como fazer isso agora no shader não precisa usar muitos frames para sua animação de background geralmente a gente usa a regra que a gente usa na internet você tem uma animação principal bem fluida e na sua página você pode ter animações menores só fazendo a função de background grau de mesa o 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 começou a fazer muito malabarismo entre contas para poder acertar o shader começou a ficar muito grande e muito complicado e dispendioso até mais complicado do que a programação se quiserem se aventurar eu cheguei até essa base que está aparecendo aqui na tela vamos lá vamos lá editar salvar lembrando que eu já fiz esse processo aqui importe 2d texture selecionei selecionei cada um daqueles frames resolvendo o projeto como textura da própria Godot a vantagem de eu fazer isso é que eu tenho um arquivo png separado em um local independente eu posso fazer edições nele carregar de novo o projeto independente eu vou aproveitar esse mesmo tile em outros projetos e eu posso fazer algumas configurações importantes aqui se eu estivesse trabalhando com transparência eu poderia definir um fix border alpha no caso como é 2d o nome imprimestre tem que estar sempre ativo e entre outras coisas que eu poderia usar como repeat esse processo já foi feito para todos aqueles tiles que estão ali vamos lá vamos começar a edição primeiro eu vou pegar as texturas eu vou pegar as texturas eu vou pegar as texturas aqui eu vou pegar as texturas o mais tarde a gente vai querer trabalhar com a velocidade de exibição dos nossos frames né então vou vir aqui criar uma variável só pra para controlar isso, e essa variável pode ser acertada pelo material. Já parece aqui. Eu quero uma variável sem valor aqui para definir a cor. Está funcionando aqui, agora vamos encher essa variável com valor. Como eu quero que um determinado intervalo de tempo alterne entre as imagens, eu posso fazer dessa forma. A função MOD retorna o resto da divisão. No caso, a divisão é um valor do tempo corrente dividido por 1. O que acontece aqui é que eu não vou ter 1, 2, 3 segundos, eu vou ter 0,1, 0,2, ele nunca vai passar de 1. Então a gente tem a nossa medida de tempo por segundo, geralmente uma animação é feita em frames por segundo. Aí como eu sei qual frame é naquele determinado período de tempo calculadora. Se um segundo é 1 e eu tenho 4 frames, divido por 4, a cada 0,25 segundos eu tenho um frame. O primeiro frame é 25. Se o tempo for menor que 0,25, ele já começa a piscar aqui. O segundo frame. O segundo frame. Você vai dar um tabzinho aqui para ficar organizado. 25 mais 25 é igual a 50. Vamos testar à direita. Ignoro. Essa função TES é usada na própria Lodot para pegar o fichal referente à coordenada indicada na variável UV. Preparar aqui que eu só troquei textura 1 por textura 2. E agora no último frame. Vamos testar. Vamos testar. Vamos testar. Vamos testar. Vamos testar. Vamos testar. E agora no último frame. E agora no último frame. Uma coisa interessante aqui. O ultimo frame vai ser quando as condições anteriores foram passadas, então eu preciso ficar repetindo esse if aqui. E se vocês fossem colocar mais frames, era só ir repetindo essa escadinha. E aquela história do speed, vou mudar o valor aqui. Nada né, só colocar ele aqui ó. A primeira função onde a gente pega o tempo, vamos lá onde está o time maiúsculo. Multiplico ele por... Isso aqui é um sinal de asterisco, é um sinal de vezes. Dobro na velocidade. Quatro vezes, se eu quiser ir mais dentro, metade da velocidade. É, ficou 200 segundos, mas vou voltar ao normal aqui. Pra cada frame, pra cada tile que eu preciso de animação, basta cargar aquele material. E aí 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 Bom, é isso e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí